Crianças em oração pela paz tem sim um grande sentido nesse momento da humanidade. Outros pequenos que sofrem com os horrores da guerra precisam muito de oração e o cuidado dos adultos. Olhar de quem foi além da dor e que viveu o horror. Meias lágrimas, o que falta a alguém. Meias palavras, o que faltam respostas. Se o mundo reza pelos que sofrem, estranhos atacam o medo e o pavor. E no combate da oração pela paz, o pequeno palestino encontra colo, compaixão e amor.